Bota na cara Mães e promessas Cacinadas de esperança E o seu marido Certo em alta velocidade Aqui de cima Eu vejo uma ponta E o seu marido Faça sua vida Com meu nome Que eu assumo Tudo, tudo, tudo Faz o seguinte Levanta a mão Agora E me aceita Como o seu salvador Depois me abraça E a gente vem assim Nunca está parada E você parece Tô cuidando de ti 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 Já tentei, loucurei, cantarei, bota no meu, bota na cara do meu Ótima grava que não dói, cê não imagina, filho meu Acorrendo de mim, é, ontem eu me lembrei de um antigo oração que vocês têm Lembra, filho, eu chorei, e quando eu viajava nesse peste, eu acho que toquei Com um peço alto de mar e eu, tem que encontrar nas coisas pra vir com você Promessas e promessas, lá que eu vá na süix pregnantiação, filhos, correntinha, enfim A tia, 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 tia Teu peito no meu, bota na sua vida e quando a gente não viajava na sua vida Não ama a minha vida, me lembrei de um antigo oração que eu chamo de família Os fr sujetos e os frutas 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 Faz o seguinte, ó, levanta a mão agora, e me aceita como seu salvador, depois me abraça, minha gentilense, o mundo é salvar. E aí E aí